A primeira vez no dia 2 de maio ela teve uma prisão temporária que ela acabou solta depois de uma audiência de custódia e agora novamente no final do mês de maio ela teve a prisão aí preventiva decretada e a Polícia Civil cumpriu esse mandato então de prisão temporária contra essa mulher aí. Ela é suspeita de participar do homicídio de uma mulher que inclusive fazia parte da mesma facção criminosa que ela com a mesma organização criminosa que ela. Ela foi presa então novamente no final desse mês agora de forma preventiva porque nesse intervalo de tempo Aloares ela estava intimidando as testemunhas que estavam depondo contra ela inclusive a gente tem um vídeo aí do que ela gravou, ela mesma gravou e postou nas redes sociais dela atirando na casa de uma testemunha a Rafaela Asi que é a delegada que está à frente das investigações está aqui com a gente, conta esse caso pra gente Bom dia Rafaela, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente Bom dia, bom dia Aloares, bom dia a todos Rafaela explica pra gente então como que esse crime aconteceu primeiro vamos focar no crime que a Ketley cometeu contra a Rafaela, contra a Natália na verdade como é que foi esse crime, quando foi esse crime e que inclusive teve a participação de outras três pessoas Certo, nós já divulgamos aqui que o homicídio aconteceu no Veracruz, novembro do ano passado a vítima Natália, ela participava de uma organização criminosa comandada pelo preso Estácio Azambuja já recolhida ao cárcere aqui em Goiás e por acreditar que a Natália estava envolvida passando informações para a polícia militar esse preso ordenou de dentro da unidade prisional a morte dela então ele usou pra isso uma pessoa pra levá-la até o local em que ela morreria em que ela acreditou que seria na verdade mais uma corrida que ela fazia para a organização criminosa mas não, era o endereço da morte dela e teve também a atuação da Ketley, que é a nossa presa hoje de novo a Ketley, ela era rival da Natália nessa organização, disputava um posto com ela e por isso teria dito ao preso que ela era informante pra vê-la morta e com isso ocupar o lugar dela então o crime aconteceu em novembro do ano passado a Ketley, ela é responsável por provocar essa intriga dentro da própria organização criminosa exatamente, havia uma guerra já entre elas, antiga uma ia presa e tinha certeza de que era outra que havia denunciado ela para a polícia e assim foi ocorrendo, até que chegou o momento que ela acreditou que só com a morte cessaria essa guerra e ela poderia alçar voo na organização criminosa agora são quatro envolvidos na morte dessa mulher a Ketley que está sendo presa agora novamente, a prisão preventiva tem também quem mandou, que está preso na unidade prisional e essas outras duas pessoas, o que que aconteceram com ela, elas também estão presas? é, nesse caso, nós já temos o mandante preso é o Estácio Zambuja, nós temos um executor já morto em confronto com a polícia temos a pessoa que levou ela, que também já está presa, é uma mulher e temos o motinho, o pivô, que é a Ketley o que importa dizer aqui é que não adianta o preso acreditar que estar recolhido ele não vai ser alcançado pela mão da justiça mesmo o preso ordenando a morte de lá de dentro, contra ele, nós também cumprimos decretos de prisão e além disso, a presa Ketley, achando-se livre, solta, saiu e está tudo bem vai e volta para o crime, dispara na frente de residência de testemunha e achar que isso passa batido, também não passa, porque a polícia monitora essas situações e é em razão deste comportamento dela, é que hoje ela está novamente recolhida ao cárcere agora, enquanto ela estava solta, ela também praticava outros tipos de crime inclusive o golpe bem satia, era isso? exatamente, as imagens que são divulgadas dos investigados são devidamente fundamentadas, isso já é do conhecimento do público então, graças à divulgação da primeira cadeia dela no início do mês, foi que investigadores da Polícia Civil de Alagoas conseguiram identificar que a beneficiária do golpe do bem satia praticado em detrimento de uma vítima de lá, era a nossa presa aqui então, a partir da fluência das informações, foi possível subsidiar a delegacia de lá a Ketley recebeu 18 mil reais na conta dela entre uma prisão e outra, ou seja, continuou no mundo do crime